Ah, já sei! Você vai ganhar colher aquele morango vermelho maduro. Não tem que dar pra mamãe colher. Não, assim, ó. Ah, já sei! Você vai colher aquele morango vermelho maduro. Agora eu tô na minha vez. Aqui, aqui. Mas, ratinho... Não, é mamãe! Não. Mas, ratinho, você não ouviu falar do grande urso esformeado? O que é esformeado? Com muita fome. Mas, ratinho, você não... Não! Eu tô mostrando! Posso ler? Nossa! Como este urso adora morangos vermelhos maduros! Morangão. Isso eu acho que é um rapido. Deixa eu ver... O grande urso esformeado consegue sentir o aroma... Aroma ou aroma? Aroma. Aroma. De um morango vermelho maduro a quilômetros... A quilômetros de distância. A cara do ratinho. Pizaram o urso. Pizaram o urso. É um urso? É. Parece um urso. Mas é um urso. Não. Sim. É? Não. É um urso. Não é ou não é? É sim. Isso foi eu que li. Não. Especialmente de um que acabou de ser colhido. Meu amor, querido! Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. O urso vai marchar pela floresta com enormes patas e sniff, 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 varejar e encontrar o morango bumbum, morango bumbum, morango bumbum, eu que coloquei o bumbum bumbum no final, eu acho que vai pôr uma coisa embaixo, bumbum bumbum, bumbum bumbum, mamãe olha, bumbum bumbum, eu comei o outro.